Olá galera, atendendo a pedidos do pessoal que está se aventurando no mundo web, eu fiz esse projeto aqui para tirar dúvidas do pessoal de como se faz um upload de imagens usando apenas servlets e jsp. Eu fiz um exemplo bem prático, bem genérico, o pessoal entrou em contato comigo dizendo que o que estava encontrando na internet não funcionava, então eu resolvi fazer um post bem simples e bem rápido e ainda disponibilizei o download do projeto no final do post lá no meu blog no javaavançado.com. O projeto é bem simples, eu usei duas bibliotecas para facilitar o nosso trabalho, a nossa configuração do web.xml apenas apontamos para o nosso formulário principal. O nosso formulário principal, nós temos o primeiro formulário que vai fazer o upload, o tipo do nosso formulário tem que ser o de parte, forma de data, e nós vamos ter um campo de falha e um botão de enviar. Aqui é a mensagem, que a gente vai receber uma mensagem de sucesso ou erro e vamos ter também o método get dentro de um formulário apenas com um botão para visualizar a nossa imagem. Então a nossa servlete ficou super simples, nós temos a nossa servlete upload, o que ela faz? Obtenha um caminho relativo para a nossa pasta img, onde está essa pasta? Está dentro do nosso projeto aqui, está vendo? WebContent.img. Então ela vai pegar o caminho relativo, vai setar o ContentType de image. Essa parte aqui é para exibir a imagem depois de feito o upload. Então depois que realiza o upload, nós temos um botão que vai invocar esse método da servlete para mostrar a imagem no navegador. Aqui eu fiz bem genérico, ele está pegando tudo que tem na pasta img e mostrando. Aqui fica a cargo de vocês o projeto como eu disponibilizei o código fonte, vocês podem alterar de acordo com a necessidade de vocês. E o que vai acontecer? Quando nós formos enviar o nosso arquivo, esse servlete file upload é respectivo às nossas bibliotecas. Nós estamos usando essas bibliotecas aqui para facilitar o nosso trabalho, onde ele vai verificar se o nosso formulário é do tipo multipart. Certo? Se ele não for, ele vai exibir essa mensagem aqui. Aqui ele vai fazer o nosso parciamento do nosso request, nossa requisição. Certo? E ele vai escrever a nossa imagem dentro da pasta img e vai ser feito o upload da nossa imagem. Certo? Vou mostrar para vocês como que ficou o nosso projeto. O upload não pode ser visualizado pela IDE. Porque ele vai ser feito dentro da pasta compilada do Apache Tomcat. Certo? Então vai ser o caminho relativo dele. Aqui é dentro do webpp, imageServet. Aqui está a nossa pastinha compilada do nosso projeto. O meu projeto já está startado. Esse aqui é o nosso projeto. Super simples. Vamos pegar aqui e vamos fazer o upload de uma imagem. Enviei. E visualizei a minha imagem. Tá? Simples, né? E aqui está a nossa imagem. Só. Muito simples. Né, pessoal? Simples mesmo. Obrigado. Obrigado quem entrou em contato. Espero que tenha gostado do projetinho. E no final do post, vocês podem fazer o download do código fonte. E podem alterar de acordo com a necessidade de vocês. Tá? Abraço, galera. Até a próxima.